O Gato Preto De Edgar Allan Poe Amanhã morrerei e hoje quero aliviar minha alma. Por essa razão vou lhes contar tudo. Na verdade, tudo não passou de uma série de simples acontecimentos domésticos. Mas, pelas suas consequências, esses acontecimentos me aterrorizaram, me torturaram e me aniquilaram. Espero que para os outros não pareçam tão terríveis. Para mim foram. Tanto que, até agora, penso que sonhei. Ou que enlouqueci. Não, louco não devo estar. É que foi demais. Horrível demais. Inacreditável que tudo isso tenha acontecido. E ainda assim aconteceu. E logo comigo, que desde menino, foi sempre dócil, humano, sempre tão cheio de ternura para com as pessoas, com os animais, as coisas mesmo. Meus pais sempre permitiram que eu possuísse animais em casa. Eu tinha uma grande variedade de bichos. Meus favoritos cuidava deles, dava-lhes carinho, atenção, amor. Tomavam grande parte do meu tempo. E assim continuei depois de crescido. Já adulto, os meus momentos de felicidade eram aqueles passados junto aos meus fiéis e inteligentes amigos animais. Alguma coisa no amor sem egoísmo e abnegado de um animal atinja a alma que já experimentaram o erro, a fragilidade, a fidelidade da afeição do homem simples. Mas, casei muito moço. Tive sorte. Minha mulher possuía um caráter adequado ao meu. Sentiu logo minha predileção pelos animais domésticos. Não perdi, então, oportunidade de procurar os das espécies mais agradáveis. Pássaros, peixes dourados, um belo cão, coelhos, um macaquinho e um gato. Este último era um animal lindo, grande, todo preto e muito inteligente. Essa inteligência era pouco comentada, porque minha mulher, embora não fosse supersticiosa, referia-se com frequência à crença popular que olha os gatos pretos como bruxos disfarçados. Plutão, assim se chamava o gato, era o meu preferido e companheiro. Andava comigo por onde eu andasse. Com dificuldade eu o impedia de seguir-me pelas ruas. Essa amizade durou muitos anos. E só se modificou porque uma transformação geral se operou em mim. Por força do álcool. Depois de adquirir o vício, mudei minha maneira de agir, de pensar, de ser. Dia a dia foi me tornando calado, irritável, agressivo. Meus sentimentos, minha linguagem eram rudes. Eu me embrutecera. Não só descuidei de mim, de minha mulher e dos meus bichos, como os maltratava com maior crueldade. Cheguei a ponto da agressão física. Durante algum tempo, Plutão, o meu gato de estima, escapou das minhas violências. Por fim, conforme se agravava o meu estado, até mesmo o gato experimentou os efeitos do meu temperamento. Uma noite, voltei para casa bastante embriagado. Pareceu-me que o gato me evitava. Fugia de minha presença. Insisti, agarreio, deu-me uma dentada, mas de leve. Foi o quanto bastou para que eu me tornasse de fúria. Cheguei a me desconhecer. Era como se a minha alma houvesse me abandonado. Uma diabólica maldade se apossou de mim e vibrou todas as fibras do meu corpo. Agarrei o gato. Prendi-o pela garganta. Com um canivete, arranquei um olho dele. Pela manhã, já livre dos efeitos do álcool, restava em mim uma sensação de horror e remorso pelo crime que me tornara culpado. Era, entretanto, uma sensação fraca e enganosa, pois a alma permanecia insensível. Novamente caí nos excessos do vício. E a lembrança do meu ato se desmanchou na bebida. Devagar, o gato ia sarando. Parecia não sofrer nenhuma dor, mas a aparência. O olho arrancado, a órbita vazia, era horrível. Fugi apavorado a minha aproximação. Chegou a doer um pouco no princípio. Não era bom saber daquela aversão por parte de uma criatura que tinha sido para mim, antes, amada. Aquele temor, ou apenas ódio que o animal sentia, foi me fazendo irritado. Daí, ao espírito de perversidade, foi um pequeno passo. Esse espírito de perversidade veio a causar a minha ruína total. Certa manhã, a sangue frio, enforquei-o no galho de uma árvore. Enforquei-o porque eu sabia que ele havia me amado e porque sentia que não me dera razão para ofendê-lo. Enforquei-o porque sabia que, assim fazendo, estava cometendo um pecado mortal. E esse pecado iria pôr em perigo a minha alma imortal. Na noite do dia em que eu pratiquei essa cruel façanha, acordei no meio da noite com uns gritos. fogo, 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 as cortinas do meu quarto estavam em chamas. A casa inteira ardia e com grandes sacrifícios escapamos vivos, mas a destruição foi completa. Perdi toda a minha fortuna, entreguei meu desespero. Não quero pensar se essa desgraça teve alguma relação com as atrocidades cometidas por mim, mas também não quero deixar que seja esquecido nenhum elo dessa cadeia. Visitei os restos de minha casa no dia seguinte. Todas as paredes haviam caído, exceto uma, talvez a mais fina, que ficava mais ou menos no meio da casa, e encostada a qual ficara a cabeceira da minha cama. O reboco havia resistido, em grande parte, à ação do fogo. Talvez, por ser mais novo do que o resto da casa, fora colocado ali recentemente, em torno dessa parede havia uma multidão reunida para comentar com exclamações. Estranho! Muito estranho! Nunca vi uma coisa igual! Aproximei-me e vi, como se gravada em baixo relevo, a figura de um gato gigantesco, com muita nitidez, podia se notar uma corda em redor do pescoço do animal. Os primeiros momentos, ao dar com a aparição, eu passei em espanto e terror extremo. Depois refleti. Ora, eu enforcar o gato no jardim, junto da casa. Ao alarme de fogo, esse jardim se encheu de gente. Alguém deve ter cortado a corda que prendia o bicho à árvore e o atirara por uma janela aberta, dentro do meu quarto, não sei, sem dúvida, para despertar-me. Naturalmente, o animal ficará comprimido àquela parede colada à massa de estuque, amolecida. Tudo isso, o cal, as chamas, o calor, o amoníaco do cadáver, deve ter traçado aquela imagem que ali estava. Mesmo assim, minha consciência não se sentiu tranquilizada. Durante meses, não pude me libertar do fantasma do gato. Remorso? Não, não era. Sei que passei a procurar, nos lugares que eu frequentava, um outro bicho da mesma espécie, e, bem semelhante para substituí-lo. Nesse tempo, eu frequentava os lugares mais sórdidos. Uma noite, sentado num daqueles antros, embrutecido pelo excesso de bebida, vi ali, repousando, em cima de um imenso barril, um gato preto. Muito grande, tão grande quanto o Plutão, totalmente semelhante a ele, exceto em um ponto. Plutão não tinha, pelos brancos, em parte alguma do corpo, mas este gato, ele tinha uma larga mancha branca, cobrindo quase todo o peito. Acariciei-o, levantou e encostou-se a minha mão, satisfeito com o meu carinho. Daí, não me deixou mais. Quando voltei para casa, o animal acompanhou-me. Deixei-o que o fizesse, parando e dando-lhe palmadinhas, enquanto me seguia. Ao chegar à casa, ele imediatamente se familiarizou com ela, e tornou-se logo o grande favorito da minha mulher. Não demorou muito, para que eu começasse a sentir antipatia por ele. Não sei porquê, mas a sua amizade por mim, me desgostava, aborrecia. Aos poucos, esse sentimento de desgosto e aborrecimento, se transformou na amargura do ódio. Eu evitava o animal, ele despeitava em mim, uma certa vergonha, e a lembrança, da minha antiga crueldade, me impedia de maltratá-lo fisicamente. O fato veio aumentar meu ódio pelo animal. Descobri que, como Plutão, ele também fora privado de um de seus olhos. Isso, entretanto, só fez aumentar o carinho de minha mulher por ele. E a predileção do gato por mim, cada dia aumentava mais. Estava sempre onde eu estivesse, aos meus pés, debaixo da minha cadeira, nos meus joelhos, acariciando-me sempre. O leitor há de recordar-se que esse estranho animal trazia uma marca de pelo branco no peito, o que constituía a única diferença entre ele e o outro. Observando melhor, eu notei que a mancha, antes imprecisa, assumia agora uma rigorosa precisão de um contorno. Era agora a reprodução exata de uma coisa horrenda, apavorante. Era uma... Era uma forca. Máquina terrível de horror, de crime, de agonia e de morte. Eu era, em verdade, um condenado. E o bronco animal, cujo companheiro eu destruíra, preparava pra mim, homem formado à imagem do Deus Altíssimo, tanta angústia e aflição. Noite e dia, em todos os momentos de minha vida, eu não conseguia mais a graça do repouso. Eu estava atormentado, perseguido, durante o dia, pelo horrível bicho. E à noite, pelos sonhos de pavor, eu deixava morrer em mim os restos de bondade, de bons sentimentos. Estava cheio de maus pensamentos, os mais negros e maléficos. Eu já não odiava só o gato, eu odiava todas as coisas. A humanidade toda. Quem mais sofria com as minhas crises de mau humor era a minha resignada esposa. Era a mais paciente das minhas vítimas. Certo dia, ela me acompanhou até a adega do velho prédio pra alguma tarefa doméstica. O gato descera os degraus, seguindo-nos. De repente, embaraçou-se nas minhas pernas, quase me atirando ao chão. Eu fiquei possesso, enlouquecido pela cólera, esqueci o medo infantil que até ali detivera a minha mão, ergui o machado e descarreguei um violento golpe no animal, que certamente teria morrido se não fosse a intervenção da minha mulher. E aí, essa interferência me deixou com uma raiva mais do que demoníaca. Eu puxei o meu braço de sua mão e enterrei o machado no seu crânio. Ela... Ela caiu morta. Sem um gemido. restava-me a tarefa de ocultar o corpo. Não poderia ser removido de dia nem de noite. Nem ser visto pelos vizinhos. Muitas soluções me passaram. Então, pela cabeça, fiquei pensando. Nenhum projeto, porém, me pareceu bastante bom. Afinal, decidi-me pelo que oferecia menos riscos. Resolvi emparedar o corpo na adega. Esta se prestara bem pra isso, pois era de construção grosseira e descuidada e o reboco nunca secara totalmente devido à umidade. Havia mesmo um vão que parecia feito a propósito. Não tive dúvidas. Com facilidade retirei os tijolos naquele ponto e ali coloquei o cadáver. Emparedei tudo como antes. De modo que ninguém nem sonhos suspeitasse. Quando terminei senti-me satisfeito. Tudo estava perfeitamente entijolado. A parede não apresentava o menor sinal de que estivesse sido modificada. tratei em seguida de procurar o animal que for a causa da tamanha desgraça. Ah, se eu tivesse podido encontrá-lo, eu o teria liquidado. Com uma sensação de alívio, passei o resto do dia. À noite, o gato não apareceu. E assim, por uma noite pelo menos, desde que ele havia entrado na nossa casa, dormi profunda e tranquilamente. Sem dormir, mesmo com o peso de uma morte na alma. Três dias passaram e o meu carrasco não apareceu. Mais uma vez, respirei como um homem livre. o monstro abandonar a casa para sempre. Aterrorizado, talvez, não mais o veria. Minha felicidade era completa. Nem a culpa da minha negração me perturbava. Foram feitos interrogatórios e todos foram respondidos. Eu já dava como assegurada a minha tranquilidade. No quarto dia após o crime, apareceu um grupo de policiais. inesperadamente para uma rigorosa investigação. Confiante no trabalho que executara, não sentiu o menor receio. Tudo foi minuciosamente examinado. Por fim, desceram a adega. O coração batia-me calmo no peito. Assim como o de quem dorme o sono da inocência. Caminhei pela adega de ponta a ponta, braços cruzados, passeava tranquilo para lá e para cá. Os policiais, satisfeitos, preparavam-se para sair. A minha alegria era demais para ser contida. Eu precisava dizer alguma coisa para deixar fora de dúvida a minha inocência. senhores, senhores, eu disse por fim quando o grupo já subia a escada. Sinto-me encantado por ter desfeitas suspeitas. Desejo a todos saúde. A propósito, essa é uma casa muito bem construída. Posso garantir que é de uma excelente construção. Essas paredes, cavaleiros, estão solidamente edificadas. aí, no frenesi da bravata, bati com força com uma bengala que trazia a mão naquela parte do entijolamento por trás do qual estava o cadáver da mulher que eu amara. Mas, santo Deus, apenas ecoou no silêncio o som de minhas pancadas. Logo, uma voz respondeu-me do túmulo. Um gemido, depois um soluço, um grito, prolongado e alto, anormal e inumano, um urro, um guincho lamentoso, cheio de horror e triunfo, como só do inferno pode se erguer das gargantas, dos danados, na sua agonia e dos demônios na danação. Recuei-me até a parede oposta. O grupo se mobilizou, ficou na escada, tomado de pavor. todos se aproximaram da parede e puseram-se a desmanchá-la. Ela caiu inteira. O cadáver, já descomposto, manchado de coágulos, erguia-se, ereto, aos olhos dos presentes. Sobre a sua cabeça, com a boca vermelha escancarada e o olho solitário e faiscando, estava sentando o horrendo animal. O gato. O gato que me levara ao crime e cuja voz delatora havia me entregue ao carrasco. Eu já havia emparedado um monstro no túmulo. a Harald trá help as 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 o